Realce sua vida, entenda que as pessoas são imperfeitas tal qual você, por isso respeite as diferenças. Pense nisso. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz, seja bem-vindo ao meu canal. Bora para mais um vídeo de conteúdo? Bora! Vamos lá! Tá? Hoje com a aula 5, a parte 3 das operações com fração, um resumo de potência e raiz quadrada. Bora então, pessoal? Vamos lá! Aqui nós temos a potência de fração, né? A gente representa a fração também em forma de potência. E como é que a gente resolve ela? Na forma de multiplicação. Tá? Que talvez seja a operação mais importante que a gente tenha. Então, quando eu tenho 2 terços elevado ao cubo, esse 3 aqui indica a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base. 2 terços uma vez, 2 terços duas vezes, e 2 terços três vezes. E aí a gente multiplica de uma forma simples, né? 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8. E no denominador, o processo é o mesmo. 3 vezes 3 são 9, forma cumulativa. 9 vezes 3, 27. Tranquilo, né? 2 quintos elevado ao quadrado, eu vou pegar esse 2 quintos e vou multiplicar a quantidade de vezes que eu tenho aqui no expoente, que é a representação de potência, né? Então, é para multiplicar ele duas vezes. 2 quintos vezes 2 quintos. E aí eu tenho 2 vezes 2 são 4. 5 vezes 5, 25. Ok? 1 quarto elevado, 1 meio elevado à quarta potência, eu vou levar o 1 meio 4 vezes. Vamos lá. 1 meio uma vez, 1 meio duas vezes, 1 meio três vezes, 1 meio quatro vezes. O numerador, a conta é fácil para fazer, né? Porque 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, e 1 vezes 1 dá 1. Embaixo, já não, né? Já é mais progressiva. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8, 8 vezes 2, 16. Aqui a gente vai aplicar uma regra, né? São duas regras. Eu posso até acrescentar aqui, ó. Mais uma. Mas são duas regras da potência, que por enquanto nós estamos no nível 1, né? Ou seja, sexto ano, ó. Todo número elevado a zero, isso aqui é uma regra da potência, todo número elevado a zero dá 1. E aqui, 2 quintos elevado a 1, todo número elevado a 1 é simples, né? Se repete apenas ele uma vez. Ou seja, é ele mesmo. É igual a 2 quintos. Beleza? Vamos para o próximo. Que é também uma parte bem simples. Raiz quadrada de uma fração. Ela é bem simples, tá? Raiz quadrada de uma fração. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar o 4 nonos. Eu vou pegar aqui o 4 nonos. Para mim, tirar a raiz quadrada de uma fração é como eu estivesse tirando a raiz do numerador, que é o 4, e do denominador, que é o nó de ao mesmo tempo. Separado, né? Então, raiz quadrada de 4 são 2 e raiz quadrada de 9 são 3. Pronto. Fechou. É claro que você vai me falar para mim que nós poderíamos fazer direto. E é isso que a gente vai fazer no exercício. Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3. Dá 2 terços. Fechou? Vamos lá. Então, vamos lá. Raiz quadrada. Então, voltando aqui. Você tem que saber a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 4 são 2. Raiz quadrada de 9 são 3. Raiz quadrada de 16 dá 4. É 4 vezes 4. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Ótimo. Raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 36 é 6 vezes 6, que dá 36. E com esse exercício, a gente finaliza o vídeo. Vai lá, amigão. Curta o vídeo. Você que assistiu, desejar, agradeço. e espero você até a próxima produção. Um abraço. Fui.